Vambora, vamos ver o que o Donnie hoje vai trazer pra gente. Peguei uma Tati aqui, mano. Meio suspeita, beleza. Vou começar aqui. Tem esse de Natali, porém o de Natali tem um mutante que é mó apelão. De qualquer forma, vou pegar esse de Natali mesmo. É uma Tati que tem dois meio-campos ofensivos ali, como vocês viram. E temos o de bala, né? Até parei aqui, mano. O de bala, né? Poxa, o de bala é brabo. Mas peraí, rapaziada. Vamos falar aqui sobre o Speech, nosso grande patrocinador, que pra quem não conhece é um fantasy game. Então, você aí que se acha um bom treinador e gosta de jogar fantasy game, se liga no Speech. É de graça e tem várias ligas disponíveis. Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonatos Europeus, muita coisa. Dá pra você criar uma comunidade e jogar contra os seus amigos. E aí, rodada após rodada, você vai comparando quem foi melhor. E olha só, mano. Pra você montar o seu time da melhor maneira possível, tem todas as estatísticas ali disponível, tá? Então, você pode ver quem fez mais gol, você pode ver ali quem deu mais assistência. Tem tudo bonitinho, direitinho, pra você montar o melhor time possível. E se liga, montei meu time pra essa rodada brasileirão. Vocês acham que vai dar bom? Pedro, Cano, Teranzi, enfim. Sim, comentem aí. Vão no link na descrição e também no primeiro comentário fixo. Baixe aí, jogue Speech. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma vez, é de graça. Vamos ver. Primeiro meio campo ofensivo. Nossa Senhora. Poderia vir agora outro brabíssimo icon, né? Será? Olha, não foi de todo mal. Não, foi bom. Foi bom pra caramba. A gente começa com o time aqui, ó, 96, 97, 96 e aqui 88. Mas temos um futuro aqui nesse draft. E dale, mutante nervoso, Delaine. Veio também aqui o Tots do Fred, que é interessante, mas vamos pegar esse mutante aqui. Rapaziada, deixa o like aí e se inscreva no canal, beleza? Pra dar aquela moral, não se esqueça. E vamos junto aqui. Ó, vou pegar aqui campeonato italiano, que a gente tá cheio de jogador de campeonato italiano. Mas, peraí, peraí, pera lá, pera lá. Será? Vamos com esse cara aqui mesmo. A zaga, o que é que Donnie vai mandar pra gente? Oxi! Arnaldo Ovit, mutante. É o dia de mutante. É dia de mutante. Vambora. Ô, meu pai amado. Estamos montando o campeonato italiano aqui nervoso, rapaziada. Só falta vir o Tel, né? Oxi, capitão Marcelo. Apareceu essa cartinha dele. É raríssima aqui no draft. É difícil. Tá? É difícil tirar ela no draft. Vem pra cá, Marcelo. Não deu link ali com um zagueiro, mas não tem problema. E na lateral, vamos de quadrado, né? Tem um quadrado do Totes que aparece, às vezes, seria ideal. 93, se eu não me engano. Mas, é, deixa eu ver aqui. Tavanheiro. Pô, vou pegar o Tavanheiro e, uma sorte, a gente tem um quadrado aí, sei lá, na reserva. Bons goleiros, bons goleiros. Vou pegar aqui este goleirão aqui. Eu vou ficar com 91 de classificação, de entrosamento. Então, aqui, ó. Randonovic, 93 o time de classificação, tá? E 91 de entrosamento. Olhando o entrosamento individual, ninguém abaixo do set, o que é ótimo, né? Precisamos tirar esse volante de preferência do time. Vamos ver se a gente consegue. Bora lá pros reservas. Ó, já apareceu aqui o Theo Hernandes. É apelão. Vocês estão ligados, né? Então, se eu quero aumentar o entrosamento, eu faço isso. Agora, vamos embora. Poderia ser o Theo Tots, né, mano? Tudo bem. Epa, mais mutante. Também temos o Hakimi. O Hakimi vai me ajudar, eu acho, hein, manos? Pera lá, pera lá. Nossa senhora, 192. O negócio tá apelão, velho. É tirar um volante, tipo Tonali Tots. Se a gente conseguir o Tonali Tots, a gente vai estourar nisso aqui. Tô sentindo. Mas tem que vir o Tonali Tots, mano. Já não veio aqui, ó. Veio um volantezinho que é brasileiro, né? Vinícius joga na Bélgica. Não é ruim. Longe disso, mas aí, ó. Eu precisava dele aqui, tá ligado? Vamos lá. Vamos continuar aqui na caçada. Bora, 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 bora. Aqui a gente descarta. Vou pegar aqui o maior overall mesmo. Deixa eu até inverter isso aqui, manos. Deixar assim por enquanto. Esperando o Tonali Tots aparecer. Eita, 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 eita. Ó, quadrado já melhor. Tudo bem que agora a gente tá muito bem de lateral direito, né? Essa é a verdade. Temos o Felipe e temos o Éder Militão. A zaga até que tá boa, mas agora que eu pensei. Daria pra fazer uma loucura de botar o Militão ali e o Marcelo juntos, né? 95. E aí? Pô, vamos de Felipe pra garantir a volante. O que vocês fariam nessa pegada aqui, manos? Vou pegar o Felipe, vai. Eu sei que eu perco o entrosamento, mas qualquer coisa, no início da partida a gente coloca o Felipe ali de volante. Manézinho, tudo bem. E não veio do nosso Tonali, né, mano? Faltou o Tonali aqui pra dar aquela. Ih, veio. Pior que veio. Só que aí eu não vou pegar ele não, né? Vamos de Werner aqui. Tá, mutante muito bom. Se eu precisar de uma velocidade, dá até pra botar ele lá no lugar de Natalio lá na frente. E veio mais um atacante bom, que é o Gabriel Jesus. Essa cartinha aqui é a pelona. Vamos fechar aqui. Faltam duas cartinhas. O Nia poderia melhorar, né? O Rafa também até que é bom. E agora, temos simplesmente o Daniel 1. Vamos fechar com o goleiro, rapaziada. Ainda bem que a gente conseguiu um goleiro mais ou menos, né? Quer dizer, bom, um goleiro bom ali no time titular. Porque aqui, ó, foi triste o negócio. A gente tava com 93. Não sei se vocês lembram quando a gente terminou o time titular, né? Não sei se a gente vai conseguir manter esse nível ou não. Acho que vai ficar 92 no máximo. Ou até 91. Mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui no time. Ficamos com 192 mesmo. O que eu tô pensando em fazer é aquela loucura que eu falei pra vocês, tá? A gente vai botar Felipe aqui no lugar desse volante. E talvez o Marcelo no lugar do Hernandes. Mas o Hernandes é bom demais, né? Eu tenho esse Marcelinho que eu posso usar ele, sei lá, de alguma forma também. Que também vale a pena jogar com ele, que é muito bom. E pensando em botar o Werner no lugar do Di Natale pra ter mais velocidade. No geral, o time ficou cheio de mutante. Tem um Icon ali nervoso, que é o Zidane. E temos ainda de barra, Tots, pra ajudar ainda mais. Treinador, seria interessante do campeonato ali italiano. Não veio ninguém. Vamos de Simeone mesmo. Encaixa lá com o seu de bala. Temos um time bom, rapaziada. Mutante, Icon, Tots, Tots. Tudo misturado e junto. Formando 192. Agora vamos ver como é que vai funcionar no campo. Olha, o cara também tá com um time legal. Tem aquele Coutinho e Messi 99. Gostei do time dele, mano. Vamos lá, hein? Bola começa com ele. Tem um golitão também. Esqueci de fazer substituição. Hum, o cara é bom, hein? Já vi o jeito que ele gira ali, mano. É embaçado. Que bolão. De Natale. Nossa, pensei que ia ser gol, velho. Vamos tirar esse cara daqui e botar o Felipe. Vamos ver o que vai rolar com o time. Vamos, Zidane. Jogadaça do Zidane. Cruzamento não foi tão bom, né? Hum, é o Messi 99, mano. Ah, ele quebra a nossa zaga. Vocês viram ali, né? Maluco e embaçado. Vai Jokou. Jogadaça. Pegou o Courtois. Deuco ou tá voando. Zidane. Volta na frente. Olha o de Natale. Golaço. Jogada linda, mano. Jogada linda. Zidane levou. Tapinha na frente. Aí o de Natale dominou e fez ali como poucos, né? A calma que ele teve foi incrível. Domina Tami. Jogada. Ele sai com o goleiro. Ah, a bola era lá no Zidane, mano. Vai tomar a bola nas costas, meu zagueiro? Nada. E agora? Ainda bem. Ia pra fora essa bola, né, Ranonovic? Ia pra fora. Que jogada foi essa? Se der certo, não, né? Vai Zidane. Olha isso de Natale tentando golaço. Hum, errei ali o passe. Vou tomar. Aí, aí, aí. O cara ficou nervoso. Tira daí, pô. De bala, quase. Descantei. Vai. Ah, Arnaldo Ouvich, quase. Vamos lá. Botei o Venner, hein? No lugar do de Natale. Foi jogada. Jogou. Deu um tapa bonito. Ah, mano. O cruzamento foi horrível. Horrível. Jogou de novo. Botando na frente. Tá dando um canseiro aqui o jogo com os caras. Ai. Ó, o Zizou. Pegou o Courtois. O Courtois dele tá catando muito, mano. Bora lá. Tem a... Tem gente aqui pra cabecear um cruzamento. Não dá, né? Na mão do goleiro, pô. Bolão. Bate. Firme, filho. Faz o gol. É muito gol perdido. Só tá 1x0, mano. Werner. Ah, finalmente. Finalmente. 2x0. Que isso? Era muito gol perdido. É, muito gol perdido. Tá louco. O cara saiu com o goleiro, mano. Vai tomar. Ah, beleza. FIFA. Meteu ali um pezão na frente. Ah, a gente vai tomar o gol. A randommente salvou. É o Hakimi puxando. Boa, Hakimi. Aí, Zizou. 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 3. 3. 3x0. Vamos. Ele vai desistir, eu acho, mano. Ele não tancou. Ele não tancou. Desistiu. Nosso time ali com o de balas e Dani tá demais. E vamos pra outra partida. Vamos lá pro segundo adversário aqui, mano. Tem icon. Tem o Alisson Tots. Beleza. Ux, começou tão rápido que eu apertei ali o pause. Mais lento, mano. Deve ter apertado antes, né? Queria fazer a alteração. Mas vamos embora. Rapaz, o cara desistiu. Será que ele bugou? Vamos ver. 0x0. Eu não sei se aí é bug dele ou aí dá empate pra todo mundo. Mas, povo. Eu odeio quando isso acontece, mano. Tá muito chato jogar o draft. Por causa de uma coisa, tá? Demora um trilhão de anos pra achar um adversário. Quando você joga a primeira partida, não demora. É rapidinho. A segunda partida é um negócio caótico, tá? Pra achar aqui, velho. Olha, às vezes eu passo sem zoeira. Mais de 15 minutos. A parada é o seguinte. Não se aconteceu, né? De um tempo pra cá piorou. De umas semanas pra cá. Não tava assim, não. Achava o adversário rapidinho. Agora tá uma eternidade. Às vezes a gente pega uns caras meio pancados que fazem aquilo ali. Existe isso da partida, né? Enfim, vamos ver se a gente acha mais um. Depois de séculos, achamos mais um adversário que tem aquele Coutinho maravilhoso. Bora, começou com ele, hein, mano? Eita, o Silas já levou aqui no... Levou ali, levou nada. Levou nada. Vai levar nada, seu Silas. Oxe, pegou o calcanhar do cara, mano. Quase tomamos. O Little Coutinho. Ai, ai. Oxe. Opa. Foi atropelado ali, meu. Vai perdendo o corpo na velocidade. O Silas é brabo. Vamos tomar, hein. Pegou o Randonovic. Mandou bem. Deixa. Não deixa a cabeça tomar um gol pro Matip. Aí dói. Aí dói, mano. Preferia ter tomado o gol lá pro... Pro Silas, pô. Passa, 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 passa. Boa bola. Ai, não. Que chance perdida. Ô, Calulu. Tá tomando todas, velho. Olha lá. Boa, recuperou bem. Ai, meu filho. Pegou o Randonovic. Estamos vacilando. Ó, o Zidane já dá aquela... Ajudinha. Boa bola. Aí o Dybala. Não faz, Zidane. Ah! Não, mano. A gente tá com azar nesse jogo, pô. E era pra ter empatado isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, Arnautovic. Perdeu na cabeça, hein. A gente tá tomando sufoco pros atacantes dele, que eu vou falar pra vocês. Zizu escapa bem. Ai, de novo. Opa! O Zizu marcou falta ou impedimento. Não sei o que aconteceu ali, mas foi estranho. Descantei pra ele. Será que a gente vai tomar outro gol daquele? Ó, o Zidane na bola, hein. Quase perdeu. De Natal, ele ganhou do jeito que... Não é muito rápido esse de Natal, né? Esse é o problema. Aí ele... Usabilidade dele. Isso ele é bravo. Será que chega? Quase. Boa bola. Jouco ganhou. De Natal, brincou. Ai, como que pegou, velho. A gente tem que fazer um gol nesse primeiro tempo. A gente tá... Não! Não chega ninguém. O Pickford tá simplesmente salvando tudo. Boa! Ai! Não é possível, turma. A gente não vai conseguir marcar esse gol, mano. Ah, pensei que a bola ia vir pra mim, na moral. Tem marcação. Tem marcação. Tem marcação em cima. Tem marcação em cima. Isso. Deixa não. Dá espaço não. Boa! 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 Ai, perdi a bola. Vou tomar, rapaziada. Anda no Vite. Deixa não. Pensei que a gente ia tomar gol de cabeça. Pior, né? Entreguei a bola de novo. Voltou pra ele. Vamos tomar não. Que sufoco que eu tô passando aqui de viagem, mano. Ó! Vamos voltar aí pro segundo tempo melhor. Vai que a gente poderia ter empatado esse jogo, mas também que eu entreguei de bola aqui. Então tá no papel. Entrou o Werner. Vai. Vai passar o Hakimi. Passou errado, Werner. Passou errado. Boa! Volta pra correr. Boa! Acerta o cruzamento. Faz o gol. Vamos! Haha! De bala entrou com bola e tudo praticamente, né, mano? Furamos esse bloqueio aí safado do Pickford. Agora vai entrar mais gol. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí não, né? Quer driblar todo mundo, pô? Aí tá pulsando, né, pô? De novo. Ah, quase que der. Vambora, vambora. Ganhou. Dois, papai. Dois a um. O Werner entrou aqui, mano. Simplesmente possuído. Vou jogar de novo. Pô, não era ali, né, a bola, né, velho? Aí o time melhorou muito. Ai, Felipe, entregou. Ai, de bala. Ai, boa. Boa, Rangunovic. Tem que fechar. Tem que fechar. Aí o Jorginho. Rapaz do céu. Mesmo fechando, o cara acertou o chute. Tem que tirar. Tem que tirar. Tira. Boa. Ai, sobrou pro cara. Boa. Será que rola um contra-ataque? O problema é que o Zidane não tem aquela velocidade, mas é brabo, de qualquer jeito. Dá uma balançada. Boa. Vamos. 3x1 pra dar um descanso. Pra dar aquela respirada. De balinha. Mano, nosso quarteto 96 tá muito bom, né? Joko, Dybala, Werner e Zidane. Quarteto 96 fazendo aí realmente a diferença. Agora tem que acertar esse lançamento. Era lá no fundo. Boa jogada. Ó que bolão, mano. Ó o Werner tentando aí no meio, tava muito marcado. Ai, rapaz. Perdeu na velocidade. Tava... Nossa, que milagre do goleiro. Mas que perdida na velocidade do Calulu ali, hein, mano? Vocês viram? Ele tava um corpo na frente inteiro, praticamente. Ele foi ultrapassado. Boa jogada do Paul. Aí o Paul brincou, né? Ah! Zidane. Hiper, Renate. Aí pegou o Zizu. Bora lá, Zidane. O ângulo ainda. Toma lá. Vai buscar. 4x1. É, depois de um início aí não muito bom. Primeiro tempo foi pesado com o nosso time. No segundo tempo, o time acertou e as coisas voltaram ao normal. Vencemos por 4x1. E, rapaziada, vamos terminar o draft por aqui, porque tá difícil achar o adversário ultimamente. Tô gastando um tempo aqui, mano. Gigantesco. Tá tentando achar o adversário. E é muito chato, velho. Espero que vocês tenham curtido o nosso Quarteto 96. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui. E aí